A revolução social ou a ditadura do proletariado é uma tradução por vezes feita, do título do texto chamado O Império do Knut Germânico e a Revolução Social, de Mikhail Bakunin. É uma forma mais didática e menos erudita de se chamar a mesma coisa. Knut, ou Knuto, significa, chicote, algo como chicote alemão, ou uma ditadura alemã, referindo-se ao grande Estado dito popular de Marx. Termo não muito interessante em termos de propaganda. Texto escrito em Lyon, na França, 29 de setembro de 1870, provavelmente durante uma das perseguições emplacadas contra esse anarquista. Endereçado a um amigo, vamos ao audiobook. Meu caro amigo, não quero ir embora de Lyon, sem falar contigo uma última vez. A prudência me impede de vir apertar a sua mão mais uma vez. Não tenho mais nada para fazer por aqui. Eu havia vindo a Lyon para combater ou morrer com vocês. Eu havia vindo porque tenho a suprema convicção de que a causa da França voltou a ser, hoje, a causa da humanidade, e que sua queda, sua sujeição a um regime que lhe seja imposto pelas baionetas dos prussianos, seria a maior desgraça que, do ponto de vista da liberdade e do progresso humano, pode acontecer com a Europa e com o mundo. Participei do movimento de ontem e assinei meu nome sob as resoluções do Comitê Central da Salvação da França, porque, para mim, é evidente que, com a destruição real e completa de toda a máquina administrativa e governamental de seu país, não resta outro meio de salvação à França a não ser a rebelião, a organização e a federação espontâneas, imediatas e revolucionárias de suas cidades e aldeias, fora de qualquer tutela e de qualquer direção oficial. Todos estes restos da antiga administração do país, essas municipalidades compostas, em grande parte, de burgueses ou de operários, convertidos à burguesia, gente rotineira demais, desprovida de inteligência, de energia e carecendo de boa fé, todos esses procuradores da República, esses prefeitos e subprefeitos departamentais, e, principalmente, esses comissários extraordinários, munidos de plenos poderes militares e civis, e que a autoridade fabulosa e fatal deste resto de governo que tem sua sede em Tours, acaba de investir, nesta hora, de uma ditadura impotente. Tudo isto só serve para paralisar os últimos esforços da França e para entregá-la aos prussianos. O movimento de ontem, se tivesse permanecido triunfante, ele teria continuado de tal forma se o general Klusiret, ansioso demais de agradar a todos os partidos, não houvesse abandonado tão cedo a causa do povo, esse movimento que teria derrubado a municipalidade inepta, impotente, e reacionária na proporção de três quartos, de Lyon, e teria substituído esta por um comitê revolucionário, todo poderoso porque teria sido a expressão não fictícia, mas imediata e real da vontade popular. Esse movimento, digo, teria podido salvar Lyon, e com Lyon, a França. Eis que vinte e cinco dias se passaram desde a proclamação da república, e o que se fez para preparar e para organizar a defesa de Lyon? Nada, absolutamente nada. Lyon é a segunda capital da França e a chave do Midi. Há fora o cuidado de sua própria defesa, a cidade tem, assim, um duplo dever a cumprir. Organizar o levante armado do Midi e libertar Paris. Ela podia fazer, ela ainda pode fazer uma e outra coisa. Se Lyon se levantar, puxará consigo, necessariamente, todo o Midi da França. Lyon e Marseille vão transformar-se nos dois polos de um movimento nacional e revolucionário formidável, de um movimento que, levantando ao mesmo tempo o campo e as cidades, suscitará centenas de milhares de combatentes, e oporá as forças militares e organizadas da invasão à potência absoluta da revolução. Porém, deve ser evidente para todo mundo que, se Lyon cair nas mãos dos prussianos, a França estará irrevogavelmente perdida. De Lyon a Marseille, eles não acharão mais obstáculos. E daí? Daí, a França vai se tornar o que a Itália foi durante tanto tempo, tempo demais, frente ao seu imperador. Uma vassala de sua majestade o imperador da Alemanha. Seria possível decair mais do que isso? Só Lyon pode lhe poupar esta queda e esta morte vergonhosa. Mas, para tanto, Lyon teria que acordar, teria que agir, sem perder um dia, um instante. Os prussianos, infelizmente, não perdem mais. Eles desaprenderam a dormir. Sistemáticos como sempre são os alemães, eles seguem, com uma desesperante precisão, seus planos sabiamente combinados e, juntando a esta antiga qualidade de sua raça, uma rapidez dos movimentos que se considerava, até então, como atributo exclusivo das tropas francesas, eles avançam, resolutamente e mais ameaçadores que nunca, em direção ao próprio coração da França. Eles marcham sobre Lyon. E o que Lyon faz para se defender? Nada. Entretanto, desde que a França existe, nunca se encontrou numa situação mais desesperada, mais terrível. Todos os seus exércitos estão destruídos. A maior parte de seu material de guerra, graças à honestidade do governo e da administração imperial, nunca existiu a não ser no papel, e o resto, graças à sua prudência, foi tão bem escondido nas fortalezas de Metz de Estrasburgo, que servirá, provavelmente, muito mais ao armamento da invasão prussiana que àquele da defesa nacional. Esta última, em todos os pontos da França, carece hoje em dia de canhões, de munições, de fuzis, e o que é pior, carece de dinheiro para comprar. Não que o dinheiro falte à burguesia da França. Ao contrário, graças a leis protetoras que lhe permitiram explorar largamente o trabalho do proletariado, seus bolsos estão cheios. Mas o dinheiro dos burgueses não é patriota, e ele prefere ostensivamente, hoje, a imigração, ou até as requisições forçadas dos prussianos, ao perigo de ser chamado a contribuir com a salvação da pátria aflita. Enfim, eu diria que a França não tem mais a administração. A que ainda existe e que o governo da defesa nacional teve a fraqueza de manter, é uma máquina bonapartista, criada para o uso particular dos bandidos do 2 de dezembro, e como eu disse em outro lugar, capaz somente, não de organizar, mas de trair a França até o fim e entregá-la aos prussianos. Privada de tudo o que constitui a potência dos estados, a França não é mais um estado. É um imenso país, rico, inteligente, cheio de recursos e de forças naturais, mas completamente desorganizado e condenado, em meio a essa desorganização assustadora, a se defender contra a invasão mais mortífera que a cometeu uma nação. O que pode esta nação opor aos prussianos? Nada, a não ser a organização de um imenso levante popular, a Revolução. Aqui, eu ouço todos os partidários da ordem pública a qualquer preço, os doutrinários, os advogados, todos esses perfeitos exploradores do republicanismo burguês, e até mesmo o bom número dos autodeclarados representantes do povo, como o seu cidadão Brelon, por exemplo, transfugas da causa popular, que são empurrados hoje para o campo dos burgueses por uma ambição miserável, nascida ontem, eu os ouço gritar, a Revolução. Nem pense nisso, seria o cúmulo da desgraça para a França. Seria uma dilaceração interior, a guerra civil, na presença de um inimigo que nos esmaga, nos oprime. A confiança mais absoluta no governo da defesa nacional, a obediência mais perfeita frente aos funcionários públicos militares e civis, aos quais foi delegado o poder. A união mais íntima entre os cidadãos das opiniões políticas, religiosas e sociais mais diferentes, entre todas as classes e todos os partidos. Eis os únicos meios para salvar a França. A confiança produz a união e a união cria força, eis aí, sem dúvida, verdades que ninguém tentará negar. Mas para que sejam verdades, precisa-se de duas coisas. Precisa-se que a confiança não seja uma tolice, e que a união, igualmente sincera de todos os lados, não seja uma ilusão, uma mentira, ou uma exploração hipócrita de um partido por um outro. Todos os partidos precisam unir-se, esquecendo totalmente, não para sempre, sem dúvida, mas por todo o tempo que deva durar esta união, seus interesses particulares e necessariamente opostos. Que estes interesses e esses objetivos que nos tempos corriqueiros os dividem, os deixem absorver igualmente na perseguição do bem comum. De outra maneira, o que acontecerá? O partido sincero vai se tornar vítima do engordo daquele que for menos, ou nenhum pouco sincero, e se verá sacrificado, não ao triunfo da causa comum, mas ao detrimento desta causa e em benefício exclusivo do partido que explora hipocritamente esta união. Dando um tom mais irônico à frase. Para que a união seja real e possível, não é preciso, pelo menos, que o objetivo em torno do qual os partidos se devem unir seja o mesmo. Acontece isto hoje em dia. Pode-se dizer que a burguesia e o proletariado querem absolutamente a mesma coisa. De jeito nenhum. Os operários da França querem a salvação da França a qualquer preço, mesmo que seja preciso, para salvá-la, explodir todas as casas, destruir e incendiar todas as cidades, arruinar tudo o que é caro ao coração dos burgueses. Propriedades, capitais, indústrias e comércio. Resumindo. Converter o país em uma imensa tumba para enterrar os prussianos. Eles querem a guerra até a vitória total, a guerra bárbara, de faca, se for preciso. Não tendo nenhum bem material para sacrificar, eles dão sua vida. Muitos deles, e precisamente a maior parte daqueles que são membros da Associação Internacional dos Trabalhadores, têm plena consciência da alta missão que incumbe, hoje, ao proletariado da França. Eles sabem que, se a França sucumbir, a causa da humanidade na Europa estará perdida por, pelo menos, meio século. Eles sabem que são responsáveis pela salvação da França, não só frente à França, mas frente ao mundo inteiro. Estas ideias, sem dúvida, só são divulgadas nos meios operários mais avançados, mas os operários da França, sem nenhuma distinção, entendem instintivamente que o avassalamento de seu país sob o julgo dos prussianos seria a morte para suas esperanças de futuro. Eles estão mais determinados a morrer do que alegar aos seus filhos uma existência de miseráveis escravos. Eles querem, pois, a salvação da França a qualquer preço, incondicionalmente. A burguesia, ou, pelo menos, a imensa maioria dessa classe respeitável, quer totalmente o contrário. O que lhe importa, acima de tudo, é a conservação a qualquer preço de suas casas, de suas propriedades e de seus capitais. Não é tanto a integridade do território nacional quanto a integridade de seus bolsos, preenchidos pelo trabalho do proletariado por ela explorado sob a proteção das leis nacionais. Em seu fórum interior, e sem ousar admiti-lo em público, ela quer, pois, a paz a qualquer preço, mesmo que fosse preciso comprá-la pelo rebaixamento, pela decadência e pelo avassalamento da França. Mas, se a burguesia e o proletariado da França perseguem objetivos não somente diferentes, mas absolutamente opostos, que milagre faria uma união real e sincera a estabelecer-se entre eles? Está claro que esta conciliação tão louvada, tão apregoada, nada será além de uma mentira. É a mentira que matou a França. Espera-se que lhe devolva a vida. Por mais que se condene a divisão, ela não deixará de existir de fato, e já que ela existe, já que ela deve existir pela própria força das coisas, seria coeril, digo mais, seria funesto, do ponto de vista da salvação da França, ignorar, negar, não confessar altamente sua existência. E, já que a salvação da França chama-os à união, esqueçam, sacrifiquem todos os seus interesses, todas as suas ambições e todas as suas divisões pessoais. Esqueçam e sacrifiquem o quanto for possível as diferenças de partido, mas em nome desta mesma salvação, cuidado com qualquer ilusão, pois, na situação presente, as ilusões são mortais. Procurem a união só com aqueles que, de maneira tão séria e apaixonada quanto vocês próprios, querem salvar a França a qualquer preço. Quando vamos ao encontro de um imenso perigo, não é melhor caminhar com poucos, com plena certeza de não sermos abandonados no momento da luta, do que arrastar conosco uma multidão de falsos aliados que vão nos trair no primeiro campo de batalha. A disciplina e a confiança são como a união. São coisas excelentes quando bem situadas, e funestas quando dirigidas a quem não as merece. Sendo amante apaixonado da liberdade, confesso que desconfio muito daqueles que sempre estão falando em disciplina. É excessivamente perigoso, principalmente na França, onde disciplina em geral significa, por um lado, despotismo, e por outro, automatismo. Na França, o culto místico da autoridade, o amor pelo comando e o costume de ser comandado sem resistência, destruíram, na sociedade, assim como na grande maioria dos indivíduos, todo o sentimento de liberdade, toda a fé na ordem espontânea e viva que somente a liberdade pode criar. Se lhes falar sobre a liberdade, eles protestarão contra a anarquia, pois lhes parece que, a partir do momento em que essa disciplina, sempre opressiva e violenta, do Estado, parar de agir, toda a sociedade se despedaçaria e derrocaria. Aí jaz o segredo da surpreendente escravidão que a sociedade francesa aguenta desde que ela fez sua grande revolução. Robespierre e os jacobinos lhe legaram o culto da disciplina do Estado. Este culto, vocês vão achá-lo por inteiro em todos os seus republicanos burgueses, oficiais e oficiosos, e é ele que leva, hoje, a França à perdição. Ele a leva à perdição ao paralisar a única fonte e o único meio de libertação que lhe sobrou, o desenvolvimento livre das forças populares, ao fazê-lo procurar sua salvação na autoridade e na ação ilusória de um Estado, que não apresenta hoje mais que uma vaga pretensão despótica, acompanhada de uma hipotência absoluta. Apesar de ser inimigo daquilo que se chama, na França, de disciplina, eu reconheço que certa disciplina, não automática, mas voluntária e deliberada, e de perfeito acordo com a liberdade dos indivíduos, continua necessária e sempre o será, todas as vezes que muitos indivíduos, unidos livremente, empreenderem um trabalho ou uma ação coletiva qualquer. Esta disciplina, então, não é nada além da concordância voluntária e deliberada de todos os esforços individuais em direção a um objetivo comum. No momento da ação, no meio da luta, os papéis se dividem mutuamente, segundo as aptidões de cada um, apreciadas e julgadas pela coletividade inteira. Uns dirigem e comandam e outros executam os comandos. Mas nenhuma função se petrifica, se fixa e fica irrevogavelmente ligada a nenhuma pessoa. A ordem e a progressão hierárquicas não existem, de maneira que o comandante de ontem pode virar servidor hoje. Ninguém se eleva acima dos outros, e, se se eleva, é para cair novamente depois de um instante, como as ondas do mar, voltando ao nível salutar da igualdade. Neste sistema, não há mais poder propriamente dito. O poder se funde na coletividade, e transforma-se na expressão sincera da liberdade de cada um, a realização fiel e sincera da vontade de todos. Cada um só obedece porque o chefe do dia só lhe prescreve aquilo que ele mesmo quer. Eis aí a disciplina verdadeiramente humana, a disciplina necessária à organização da liberdade. Tal não é a disciplina louvada por seus republicanos, homens de Estado. Eles querem a velha disciplina francesa, automática, rotineira e cega. O chefe, não eleito livremente somente por um dia, mas imposto pelo Estado por muito tempo, se não para sempre, manda, e é preciso obedecer. A salvação da França, eles lhes dizem, e até a liberdade da França, só existe a tal preço. A obediência passiva, baseada em todos os despotismos, será então, também, a pedra angular sobre a qual vocês fundarão sua república. Mas se meu chefe me manda virar os exércitos contra esta república, ou entregar a França aos prussianos, devo obedecer, sim ou não? Se eu obedecer, eu traio a França. Se eu desobedecer, violo, quebro esta disciplina que vocês querem me impor como o único meio de salvação para a França. E não diga que este dilema, ao qual eu lhe rogo que responda, é um falso dilema. Não, ele é de uma atualidade palpitante, pois é nele que estão seus soldados neste momento. Quem não sabe que seus chefes, seus generais e a imensa maioria de seus oficiais superiores são devotados de corpo e alma ao regime imperial? Quem não vê que eles conspiram abertamente em todo lugar contra a república? O que devem fazer os soldados? Se eles obedecerem, trairão a França. Se desobedecerem, destruirão o que resta a vocês de tropas regularmente organizadas. Para os republicanos, partidários do Estado, da ordem pública e da disciplina a qualquer preço, este dilema é insolúvel. Para nossos revolucionários socialistas, ele não oferece dificuldade nenhuma. Eles devem desobedecer, eles devem se revoltar, eles devem quebrar esta disciplina e destruir a organização atual das tropas regulares. Eles devem, em nome da salvação da França, destruir este fantasma deste Estado, impotente para o bem, potente para o mal. Porque a salvação da França só pode vir da única potência real que resta a França, a Revolução. E agora, que dizer desta confiança que lhes recomendam hoje como a mais sublime virtude dos republicanos? Outrora, quando se era republicano de verdade, recomendava-se, para a democracia, a desconfiança. Além disso, não era nem preciso aconselhá-la. A democracia desconfiada por posição, por natureza e também pela experiência histórica. Pois, desde sempre, ela foi vítima e trouxe-a para todos os ambiciosos, para todos os intrigantes, classes e indivíduos que, sob pretexto de dirigí-la e levá-la a um bom destino, a exploraram e enganaram estranhamente. Ela não fez nada, até agora, além de servir de trampolim. Agora, os senhores republicanos do jornalismo burguês aconselham-lhe a confiança. Mas em quem e em quê? Quem são eles para ousar recomendá-la, e o que fizeram para merecê-la? Eles escreveram discursos vazios, de um republicanismo muito pálido, todas impregnadas de um espírito estreitamente burguês, e só. E quantos bons aspirantezinhos a olivires não há entre eles? O que há em comum entre eles, os defensores interessados e serviços da classe detentora, exploradora, e o proletariado? Compartilharam alguma vez os sofrimentos deste mundo operário ao qual eles ousam, desdenhosamente, dirigir suas reprimendas e seus conselhos? Simpatizaram, pelo menos, com estes? Defenderam alguma vez os interesses e os direitos dos trabalhadores contra a exploração burguesa? Muito pelo contrário, pois todas as vezes que a grande questão do século, a questão econômica, foi colocada, eles se fizeram os apóstolos daquela doutrina burguesa que condena o proletariado à eterna miséria e à eterna escravidão, em proveito da liberdade e da prosperidade material de uma minoria privilegiada. Eis aí a gente que se acha autorizada a recomendar ao povo a confiança. Mas, vamos ver quem mereceu e quem merece, hoje em dia, esta confiança. Seria burguesia? Mas, mesmo sem falar do furor reacionário que esta classe mostrou em junho de 1848, e da covardia complacente e serviu de que fez prova durante vinte anos seguidos, tanto sob a presidência quanto sob o império de Napoleão III. Sem falar da exploração impiedosa que passa para seus bolsos todo o produto do trabalho popular, deixando não mais que o estritamente necessário aos infelizes assalariados. Sem falar da avidez insaciável e desta atroz iníqua cobiça, que, fundando a prosperidade da classe burguesa sobre a miséria e sobre a escravidão econômica do proletariado, fazem dela a inimiga e reconciliável do povo. Vejamos, quais podem ser os direitos atuais desta burguesia sobre a confiança do povo? Acaso as infelicidades da França transformaram de repente? Será que ela se tornou francamente patriota, republicana, democrata, popular e revolucionária? Por acaso mostrou a disposição de levantar-se em massa e de dar sua vida e sua bolsa pela salvação da França? Arrependeu-se de suas covardes iniquidades, de suas infames traições de ontem e de anteontem, e jogou-se com franqueza nos braços do povo, cheia de confiança nele. Colocou-se ela, de coração, à frente do povo, para salvar o país. Meu amigo, basta fazer estas perguntas para que todo mundo, vendo o que acontece hoje, seja forçado a responder negativamente. Infelizmente, a burguesia não se transformou, nem melhorou, nem se arrependeu. Tanto hoje como ontem, e até mais do que ontem, traída pela luz denunciadora que os eventos jogam sobre os homens, assim como sobre as coisas, ela se mostra dura, egoísta, cúpida, estreita, burra, ao mesmo tempo brutal e servil, feroz quando ela acha que pode sê-lo sem muito perigo, como nos nefastos dias de junho, sempre prosternada à frente a autoridade e a força pública, de quem ela espera sua salvação, inimiga do povo sempre e incondicionalmente. A burguesia odeia o povo justamente por causa de todo esse mal que ela lhe fez. Ela o odeia porque vê na miséria, na ignorância e na escravidão desse povo sua própria condenação, porque sabe que mereceu muito ódio popular, e porque se sente ameaçada em toda a sua existência por esse ódio que, dia a dia, se torna mais intenso e mais irritado. Ela odeia o povo porque ele lhe dá medo. Ela o odeia duplamente hoje, porque, sendo o único patriota sincero, acordado de seu torpor pela infelicidade desta França, que não foi, aliás, assim como as outras pátrias do mundo, mais que uma madrasta para ele, o povo ousou levantar-se. Ele se reconhece, se conta, se organiza, começa a falar alto, canta a marceleza nas ruas, e pelo barulho que faz, pelas ameaças que já profere contra os traidores da França, atrapalha a ordem pública, a consciência e a quietude dos senhores burgueses. A confiança só se ganha através da confiança. A burguesia mostrou a menor confiança no povo. Longe disso. Tudo o que fez, tudo o que faz, prova, ao contrário, que sua desconfiança nele ultrapassou todos os limites. Isto é um ponto que, num momento onde o interesse, a salvação da França exige, evidentemente, que todo mundo esteja armado. Ela não quis lhes dar armas. O povo tendo ameaçado tomá-las à força, ela teve que ceder. Mas, depois de lhe entregar os fuzis, ela fez todos os esforços possíveis, para que não lhe fossem dadas munições. Ela teve que ceder mais uma vez. E agora que o povo está armado, ele só ficou mais perigoso e detestável aos olhos da burguesia. Por ódio e por receio do povo, a burguesia não quis e não quer a república. Não esqueçamos nunca, caro amigo. Em Marseilla, em Lyon, em Paris, em todas as grandes cidades da França, não foi a burguesia, foi o povo, foram os operários que proclamaram a república, e, em Paris, não foram nem os pouco ferventes republicanos irreconciliáveis do corpo legislativo. Hoje, quase todos, membros do governo da defesa nacional, foram os operários de La Villette, e de Belleville que a proclamaram contra o desejo e a intenção claramente exprimidos destes singulares republicanos da véspera. O espectro vermelho, a bandeira do socialismo revolucionário, o crime cometido pelos senhores burgueses em junho, lhes fizeram perder o gosto pela república. Não esqueçamos que, no 4 de setembro, os operários de Belleville, tendo encontrado o senhor Gambetta e tendo saudado com o grito de Viva a República, ele lhe respondeu por estas palavras, Viva a França! Digo eu o senhor Gambetta, como todos os outros, não queria a república. Ele queria ainda menos a revolução. Sabemos isto, aliás, por todos os discursos que ele pronunciou desde que seu nome chamou a atenção do público para si. O senhor Gambetta não tem problema em se dizer um homem de Estado, um republicano comportado, moderado, conservador, racional e positivista. Já a revolução lhe provoca horror. Ele não tem problema em governar o povo, mas não aceita ser dirigido voluntariamente por ele. Desta forma, todos os esforços do senhor Gambetta e de seus colegas da esquerda radical do corpo legislativo, só tenderam, em 3 e 4 de setembro, para um único objetivo. O de evitar, a toda força, a instalação de um governo originado de uma revolução popular. Na noite de 3 e 4 de setembro, eles tiveram um trabalho inaudito para fazer com que a direita bonapartista e o Ministério Palical aceitassem o projeto do senhor Jules Favre, apresentado na véspera e assinado por toda a esquerda radical. Projeto que não pedia nada além da instituição de uma comissão governamental, nomeada pelo corpo legislativo, consentindo, até, que os bonapartistas nele estivessem em maioria, e não colocando outra condição a não ser a entrada, nesta comissão, de alguns membros da esquerda radical. Todas estas maquinações foram quebradas pelo movimento popular que explodiu na noite de 4 de setembro. Mas, no meio do levante dos operários de Paris, tendo o povo invadido as tribunas e a sala do corpo legislativo, o senhor Gambetta, fiel a seu pensamento, sistematicamente antirevolucionário, recomenda, ainda, ao povo, que se mantenha em silêncio e que respeite a liberdade dos debates. Para que não se possa dizer que o governo que deveria sair do voto do corpo legislativo, tenha sido constituído sob a pressão violenta do povo. Como um verdadeiro advogado, partidário da ficção legal a qualquer custo, o senhor Gambetta pensou, sem dúvida, que um governo que fosse nomeado por este corpo legislativo, saído da fraude imperial, e que contém em seu seio as infâmias mais notórias da França, seria mil vezes mais imponente e mais respeitável que um governo aclamado pelo desespero e pela indignação de um povo traído. Esse amor à mentira constitucional tinha cigado tanto o senhor Gambetta que ele não entendeu, com toda a sua inteligência, que ninguém iria poder nem querer acreditar na liberdade de um voto emitido em tais circunstâncias. Felizmente, a maioria bonapartista, amedrontada pelas manifestações cada vez mais ameaçadoras da ira e do desprezo populares, fugiu. E o senhor Gambetta, ficando sozinho com seus colegas da esquerda radical na sala do corpo legislativo, viu-se forçado a renunciar, sem dúvida de muita má vontade, aos seus sonhos de poder legal, e aguentar que o povo depositasse nas mãos desta esquerda o poder revolucionário. Eu direi, daqui a pouco, que o uso miserável ele e seus colegas fizeram, durante as quatro semanas que se passaram desde 4 de setembro, deste poder que a eles tinha sido confiado pelo povo de Paris, para que eles provocassem, em toda a França, uma revolução salutar, e que eles só usaram, até agora, ao contrário, para paralisá-la por todos os cantos. Sob esta relação, o senhor Gambetta e todos os seus colegas não foram nada além da expressão muito justa dos sentimentos e do pensamento dominante da burguesia. Reúna todos os burgueses da França e pergunte-lhes o que eles preferem. A libertação de sua pátria por uma revolução social, e não pode haver outra revolução, hoje, a não ser a revolução social, ou o seu avassalamento sob o julgo dos prussianos? Se eles ousarem ser sinceros, por menos que estejam em posição de dizer seu pensamento sem perigo, nove décimos, digo, noventa e nove centésimos, ou até mesmo novecentos e noventa e nove milésimos responderiam, sem hesitar, que preferem o avassalamento à revolução. Pergunte-lhes ainda, supondo que o sacrifício de uma parte considerável de suas propriedades, de seus bens, de sua fortuna mobiliária e imobiliária, se torne necessário para a salvação da França, se eles se sentem dispostos a fazer este sacrifício. E se, para usar a figura de retórica do senhor Jules Favre, eles estão realmente decididos a deixar-se enterrar nos escombros de suas cidades e de suas casas, ao invés de as entregar aos prussianos? Eles lhe responderão, unanimemente, que preferem comprá-las de volta dos prussianos. Você acredita que, se os burgueses de Paris não se encontrassem sob os olhos e sob os braços sempre ameaçadores dos operários de Paris, Paris teria posto uma resistência tão gloriosa aos prussianos? Acaso estou caluniando os burgueses? Caro amigo, você bem sabe que não. Além disso, existe agora, às vistas de todos, uma prova irrefutável da verdade, da justiça de todas as minhas acusações contra a burguesia. A má vontade e a indiferença da burguesia não se manifestam pouco na questão do dinheiro. Todo mundo sabe que as finanças do país estão arruinadas, que não há um centavo nas caixas deste governo da defesa nacional, que os senhores burgueses parecem sustentar, agora, com um zelo tão ardente e tão interessado, todo mundo entende que este governo não as pode encher pelos meios ordinários dos empréstimos e impostos. Um governo irregular não pode encontrar crédito. Quanto ao rendimento do imposto, ele tornou-se nulo. Uma parte da França, que compreende as províncias mais industriais, mais ricas, está ocupada pelos prussianos, e sendo regularmente pilhada por estes. Em todos os outros lugares, o comércio, a indústria, todas as transações de negócios pararam. As contribuições indiretas não dão mais nada, ou quase nada. As contribuições diretas se pagam com uma imensa dificuldade e com uma lentidão desesperadora. E isso num momento em que a França precisaria de todos os seus recursos e de todo o seu crédito para bancar as despesas extraordinárias, excessivas, gigantescas da defesa nacional. Mesmo as pessoas menos acostumadas com os negócios devem entender que se a França não achar dinheiro, muito dinheiro, imediatamente, será impossível para ela continuar sua defesa contra a invasão dos prussianos. Ninguém deveria compreender isto melhor que a burguesia, ela que passou toda a sua vida no manejo dos negócios, e que não reconhece outra potência fora do dinheiro. Ela deveria entender também que, não mais podendo a França obter, pelos meios regulares do Estado, todo o dinheiro que é necessário à sua salvação, ela é forçada, ela tem o direito e o dever de tomá-lo, de onde ele se encontra? De onde ele se encontra? Certamente, não é nos bolsos deste miserável proletariado ao qual a cupidez burguesa mal deixa o suficiente para se alimentar, e, então, única e exclusivamente, dos cofres dos senhores burgueses. Somente eles detêm o dinheiro necessário para a salvação da França. Por acaso ofereceram espontaneamente, de forma livre, pelo menos uma pequena parte? Voltarei, caro amigo, a esta questão de dinheiro, que é a questão principal quando se trata de medir a sinceridade dos sentimentos, dos princípios e do patriotismo burguês. Regra geral, quer reconhecer de uma maneira infalível se o burguês quer seriamente esta ou aquela coisa? Pergunte se, para obtê-la, ele sacrificou dinheiro. Porque, tenha certeza, quando os burgueses querem alguma coisa com paixão, eles não recuam frente a nenhum sacrifício de dinheiro. Eles não gastaram somas imensas para matar, para sufocar a república em 1848. E, mais tarde, não votaram com paixão todos os impostos e todos os empréstimos que Napoleão e eles pediu, e não acharam, em seus cofres, somas fabulosas para subscrever a todos estes empréstimos. Enfim, proponha-lhes, mostre-lhes o meio de restabelecer na França uma boa monarquia, bem reacionária, bem forte, e que lhes dê, junto com esta cara a ordem pública e a tranquilidade nas ruas, a dominação econômica, o precioso privilégio de explorar sem piedade nem vergonha, legal e sistematicamente, a miséria do proletariado, e você verá se eles serão avarentos. Só lhes prometa que, uma vez os prussianos varridos do território da França, vai se restabelecer esta monarquia, com Henrique V, com um duque de Orleans, ou até com um descendente do infame Bonaparte, e esteja persuadido de que os cofres deles vão se abrir na mesma hora, e que eles acharão todos os meios necessários à expulsão dos prussianos. Mas está ali sendo prometida a república, o reino da democracia, a soberania do povo, a emancipação da ralé, e eles não querem nem a república de vocês, nem esta emancipação, de forma alguma, e eles lhes provam isto mantendo seus cofres fechados, não sacrificando a um centavo. Você sabe melhor que eu, caro amigo, qual foi a sorte deste infeliz empréstimo aberto para a organização da defesa de Lyon, para a municipalidade desta cidade. Quantos subscritores vieram? Tão poucos que até aqueles que louvam o patriotismo burguês mostraram-se humilhados, desolados e desesperados. E recomenda-se ao povo que tenha confiança nesta burguesia. Esta confiança, ela tem o topete, o cinismo, de pedi-la, quer dizer, de exigi-la a ela mesma. Ela pretende governar e administrar sozinha esta república que ela amaldiçoa do fundo do coração. Em nome da república, ela se esforça em restabelecer e reforçar sua autoridade e sua dominação exclusiva, abalada por um momento. Ela apoderou-se de todas as funções, ela preencheu todos os lugares, só deixando algumas para alguns operários transfugas que ficam muito felizes de se sentarem entre os senhores burgueses. E que uso fazem do poder do qual se apossaram assim? Pode-se julgá-lo ao considerar os atos de sua municipalidade. Mas a municipalidade, dirão, você não pode atacar. Pois, nomeada depois da revolução, pela eleição direta do próprio povo, ela é o produto do sufragio universal. Sendo assim, ela deve ser sagrada para ele. Confesso-lhe sinceramente, caro amigo, que não compartilho de forma alguma a devoção supersticiosa de seus burgueses radicais ou de seus republicanos burgueses pelo sufragio universal. Em outra carta eu vou lhe expor as razões que não me permitem exaltar-me por ele. Será suficiente colocar aqui, em princípio, uma verdade que me parece incontestável e que não será difícil, para mim, provar mais tarde, tanto pelo raciocínio quanto por um grande número de fatos pegos da vida política de todos os países que gozam, a esta hora, de instituições democráticas e republicanas, a saber, que o sufragio universal, enquanto for exercido numa sociedade onde o povo, a massa dos trabalhadores, for economicamente dominada por uma minoria detentora da propriedade do capital, por mais independente ou livre que for, ou melhor, que pareça na configuração política, nunca poderá produzir nada além de eleições ilusórias, antidemocráticas e absolutamente opostas às necessidades, aos instintos e à vontade real das populações. Todas as eleições que, desde o golpe de Estado, foram feitas diretamente pelo povo da França, não foram diametralmente opostas aos interesses deste povo, e a última votação, no plebiscito imperial, não deu sete milhões de sim ao imperador? Dirão, sem dúvida, que o sufragio universal nunca foi livremente exercido no império, liberdade da imprensa, a de associação e das reuniões, condições essenciais da liberdade política, tendo sido proscritas, e o povo tendo sido entregue sem defesa, a ação corruptora de uma imprensa comprada, e de uma administração infame. Certo, mas as eleições de 1848 para a constituinte e para a presidência, e as de maio de 1849 para a Assembleia Legislativa, foram absolutamente livres, eu acho. Elas fizeram-se fora de qualquer pressão, ou mesmo intervenção oficial, em todas as condições da mais absoluta liberdade. Entretanto, o que produziram? Nada além de reação. Um dos primeiros atos do governo provisório, disse Proudhon, aquele pelo qual ele mais se aplaudiu, é a aplicação do sufragio universal. No mesmo dia em que o decreto foi promulgado, escrevíamos estas próprias palavras, que poderiam então passar por um paradoxo. O sufragio universal é a contra-revolução. Pode-se julgar, a partir do evento, se nós nos enganamos. As eleições de 1848 foram feitas, em imensa maioria, pelos padres, os legitimistas, pelos dinásticos, por tudo aquilo que a França encerra de mais reacionário, de mais retrógrado. Não podia ser de outra forma. Não, não podia ser, e ainda hoje não poderá ser, enquanto a desigualdade das condições econômicas e sociais da vida continuar a prevalecer na organização da sociedade, enquanto a sociedade continuar dividida entre duas classes, das quais uma, a classe exploradora e privilegiada, goza de todas as vantagens da fortuna, da instrução e do lazer, e a outra, compreendendo toda a massa do proletariado, só ganha a parcela do trabalho manual, fastidioso e forçado, a ignorância, a miséria e seu acompanhamento obrigatório, a escravidão, não de direito, mas de fato. Sim, a escravidão, pois, por mais largos que sejam os direitos políticos, que você conceder a estes milhões de proletários assalariados, verdadeiros condenados da fome, você nunca conseguirá subtraí-los da influência perniciosa, da dominação natural dos diversos representantes da classe privilegiada, começando pelo padre, indo até o republicano burguês mais jacobino, mais vermelho, representantes que, por mais divididos que pareçam ou que sejam de fato, entre eles, nas questões políticas, não são menos unidos num interesse comum e supremo, aquele da exploração da miséria, de ignorância, de inexperiência política e da boa fé do proletariado, em proveito da dominação econômica da classe possuidora. Como o proletariado dos campos e das cidades poderá resistir às intrigas da política clerical, nobiliária e burguesa? Ele só tem uma arma para se defender, seu instinto que tende quase sempre ao verdadeiro e ao justo, porque ele próprio é a principal, se não a única vítima de iniquidade e de todas as mentiras que reinam na sociedade atual, e porque, oprimido pelo privilégio, ele reclama, naturalmente, a igualdade para todos. Mas o instinto não é uma arma suficiente para proteger o proletariado contra as maquinações reacionárias das classes privilegiadas. O instinto abandonado a si próprio, enquanto não é transformado, ainda, em consciência refletida, em um pensamento claramente determinado, deixa-se, facilmente, desorientar, falsear e enganar. Mas é impossível, para ele, elevar-se a esta consciência de si próprio, sem a ajuda da instrução, da ciência, e a ciência, o conhecimento dos negócios e dos homens, a experiência política, faltam completamente ao proletariado. A consequência é fácil de tirar. O povo quer uma coisa. Homens hábeis, aproveitando de sua ignorância, o fazem fazer outra, sem que ele ao menos duvide que está fazendo o contrário do que quer, e quando ele percebe, no final, é geralmente tarde demais para consertar o mal que ele fez, e, naturalmente, necessariamente sempre, ele é a primeira e principal vítima. É assim que os padres, os nobres, os grandes proprietários e toda esta administração bunapartista que, graças à tolice criminosa do governo que se intitula governo da defesa nacional, pode continuar tranquilamente, hoje, sua propaganda imperialista nos campos. É assim que todos estes fomentadores da franca reação, aproveitando da ignorância graça do camponês da França, procuram levantá-lo contra a república, em favor dos prussianos. E eles conseguem muito bem, infelizmente. Pois não vemos comunas não só abrindo suas portas aos prussianos, mas também denunciando e escorraçando os batalhões livres que vêm libertá-las. Os camponeses da França teriam deixado de ser franceses? De jeito nenhum. Acho, inclusive, que em nenhum lugar, o patriotismo, tomado no sentido mais estreito e mais exclusivo da palavra, conservou-se tão potente e tão sincero quanto entre eles, pois eles têm mais que todas as outras partes da população este apego ao solo, este culto da terra, que constitui a base essencial do patriotismo. Como é então que eles não querem ou que eles hesitam ainda se levantar para defender esta terra contra os prussianos? Ah! É porque eles foram enganados, e continuam a enganá-los. Por uma propaganda maquiavélica, começada em 1848 pelos legitimistas e pelos orlanistas, em concerto com os republicanos moderados, como o Sr. Jules Favre e Sia. Depois continuada, com muito sucesso, pela imprensa e pela administração bunapartista, conseguiram persuadi-los de que os operários socialistas, os partageux não pensam em nada menos do que lhes confiscar as terras, de que só o imperador quis e pode defendi-los contra esta espoliação, e que, para se vingar, os revolucionários socialistas entregaram-no, junto com seus exércitos, aos prussianos, mas que o rei da Prússia acaba de se reconciliar com o imperador e que ele vai trazê-lo de volta, vitorioso, para restabelecer a ordem na França. É muito bobo, mas é assim. Em muitas, digo, na maioria das províncias francesas, o camponesa acredita muito sinceramente em tudo isto. E é a única razão de sua inércia e de sua hostilidade contra a república. É uma grande tristeza, pois é claro que se o campo fica inerte, se os camponeses da França, unidos aos operários das cidades, não se levantam em massa para escorraçar os prussianos, a França está perdida. Por maior que seja o heroísmo que as cidades venham a empregar, e é preciso que empreguem muito, as cidades, separadas pelos campos, serão isoladas como oásis no deserto. Elas deverão, necessariamente, sucumbir. Se há algo que me prova profunda inépcia deste singular governo da defesa nacional, é que, desde o primeiro dia de sua chegada ao poder, não tenha tomado, imediatamente, todas as medidas necessárias para esclarecer o campo sobre o estado atual das coisas, e para provocar, para suscitar em todo lugar o levante armado dos camponeses. Era tão difícil assim entender esta coisa tão simples, tão evidente para todo mundo, que do levante em massa dos camponeses, unido àquele do povo das cidades, depende ou depende ainda a salvação da França. Mas o governo de Paris e de Tours fez, até o momento, um passo sequer. Tomou uma só medida para provocar este levante dos camponeses. Não fez nada para apoiá-los, mas, ao contrário, fez tudo para tornar este levante impossível. Esta é a sua loucura e o seu crime. Uma loucura e um crime que podem matar a França. Ele tornou o levante do campo impossível, mantendo em todas as comunidades da França a administração municipal do Império. Estes mesmos prefeitos, juízes de paz, guardas rurais, sem esquecer os senhores padres, que só foram triados, escolhidos, instituídos e protegidos pelos senhores prefeitos e subprefeitos, assim como pelos bispos imperiais, para um único objetivo, o de servir, contra todos e contra tudo, contra os interesses da própria França, os interesses da dinastia. Estes mesmos funcionários, que fizeram todas as eleições do Império, inclusive o último plebiscito, que, no último mês de agosto, sob a direção do senhor Chevreal, ministro do interior no governo palical, tinham suscitado, contra os liberais e os democratas de todas as cores, em prol de Napoleão e I, na mesma hora em que este miserável entregava a França aos prussianos, uma cruzada sangrenta, uma propaganda atroz, espalhando em todas as cidades e vilas, esta calúnia tão ridícula quanto odiosa, de que os republicanos, após terem empurrado o imperador para esta guerra, aliaram-se agora, contra ele, com os soldados da Alemanha. Tais são os homens que a mansidão, ou a tolice, igualmente criminosa, do governo da defesa nacional, deixaram até hoje, no comando de todas as comunidades rurais da França. Estes homens, tão comprometidos que qualquer recuperação se tornou, para eles, impossível, poderão desembaraçar-se agora, e, mudando de repente de direção, de opinião, de discurso, poderão agir como apoiadores sinceros da República e da salvação da França. Mas os camponeses ririam de suas caras. Eles estão, pois, forçados a falar e agir, hoje, da mesma forma que ontem, forçados a defender, no discurso e na prática, a causa do imperador contra a República, da dinastia contra a França, e dos prussianos, hoje aliados do imperador e de sua dinastia, contra a defesa nacional. Eis o que explica por que as comunidades, longe de resistir aos prussianos, lhes abrem suas portas. Volto a repetir, é uma grande vergonha, uma grande desgraça, e um imenso perigo para a França, e toda a culpa cai sobre o governo da defesa nacional. Se as coisas continuarem a caminhar assim, se não mudarmos as disposições do campo o mais rápido possível, se não levantarmos os camponeses contra os prussianos, a França está irrevogavelmente perdida. Mas como levantá-los? Tratei amplamente desta questão numa outra brochura. Direi apenas poucas palavras aqui. A primeira condição, sem dúvida, é a revogação imediata e em massa de todos os funcionários municipais atuais, pois enquanto estes bunapartistas se mantiverem onde estão, nada poderá ser feito. Mas esta revogação será apenas uma medida negativa. É absolutamente necessária, mas não é suficiente. Sobre o camponês, cuja natureza é a mais realista e desafiadora que há, só se pode agir de maneira eficaz por meios positivos. Basta dizer que os decretos e as proclamações, mesmo que fossem assinados por todos os membros, aliás, desconhecidos para ele, do governo da defesa nacional, assim como os artigos de jornal, não tem efeito nenhum sobre ele. O camponês não lê. Nem sua imaginação, nem seu coração estão abertos às ideias, quando estas aparecem sob uma forma literária ou abstrata. Para atingi-lo, as ideias devem manifestar-se para ele através da palavra viva de homens vivos, e pela potência dos fatos. Então ele ouve, entende, e acaba se deixando convencer. Será preciso enviar para o campo propagadores, apóstolos da república. O meio não seria mau, só que representa uma dificuldade e dois perigos. A dificuldade consiste no fato de que o governo da defesa nacional, que é tão ansioso de seu poder quanto este é nulo, e fiel ao seu infame sistema de centralização política, numa situação em que esta centralização se tornou absolutamente impossível, quererá escolher e nomear por conta própria todos os apóstolos, ou então deixará a tarefa aos cuidados dos novos prefeitos e comissários extraordinários, dos quais todos, ou quase, pertencem à mesma religião política que ele, ou seja, todos, ou quase todos, sendo republicanos burgueses, advogados ou redatores de jornais, adoradores platônicos, e são os melhores, mas não os mais sensatos, ou muito interessados numa república cuja ideia não tomaram da vida, mas dos livros, e que promete a uns a glória com o troféu do mártir, e aos outros, carreiras brilhantes e posições lucrativas, aliás, muito moderados, republicanos conservadores, racionais e positivistas, como o Sr. Gambetta, e, enquanto tais, inimigos da revolução e do socialismo, e adoradores do poder de Estado apesar de tudo. Estes honráveis funcionários da nova república só vão querer, naturalmente, enviar, como missionários, para o campo, homens de natureza igual a deles, e que compartilhem absolutamente suas convicções políticas. Seriam necessários, para toda a França, pelo menos alguns milhares. Onde raios os vão pegar? Os republicanos burgueses são tão raros, hoje em dia, até entre os jovens. Tão raros que, numa cidade como Lyon, por exemplo, não se encontram o bastante para preencher as funções mais importantes, e que deveriam ser confiadas apenas a republicanos cênseros. O primeiro perigo consiste no seguinte. Mesmo que os prefeitos e subprefeitos achassem, em seus respectivos departamentos, um número suficiente de jovens para ocupar o ofício de propagadores no campo, estes missionários novos seriam necessariamente, quase sempre e em todo lugar, inferiores, tanto por sua inteligência revolucionária quanto pela energia de seus caracteres. Aos prefeitos e subprefeitos que os tivessem enviado, assim como estes últimos são inferiores a estes filhos degenerados e mais ou menos castrados da Grande Revolução, que, preenchendo hoje supremos cargos de membros do governo da defesa nacional, ousaram segurar com suas mãos débeis os destinos da França. Assim de sendo cada vez mais baixo, de impotência a maior impotência, não se vai encontrar nada melhor para enviar, enquanto propagadores da República no campo, além de republicanos do tipo do Sr. André Hux, o Procurador da República, ou do Sr. Eugênio Véron, o redator do Progris de León. Homens que, em nome da República, farão a propaganda da reação. Você acha, caro amigo, que isto possa criar, nos camponeses, apreço pela República? Infelizmente, temo o contrário. Entre os pálidos adoradores da República Burguesa, atualmente impossível, e o camponês da França, não positivista e racional como o Sr. Gambetta, mas muito positiva e cheio de bom senso, não há nada em comum. Mesmo que estivessem animados pelas melhores disposições do mundo, veriam toda a sua retórica literária, doutrinária e advocatória, desabar frente ao mutismo astuto destes rudes trabalhadores do campo. Não é impossível, mas é muito difícil despertar paixão nos camponeses. Para tanto, seria necessário, antes de tudo, carregar em si mesmo esta paixão profunda e potente que mexe com as almas, e provoca, e produz aquilo que, na vida comum, na existência monótona de cada dia, chamamos de milagres. Milagres de devoção, de sacrifício, de energia e de ação triunfante. Os homens de 1792 e de 1793, principalmente Danton, tinham esta paixão, e, com ela e através dela, tinham a potência de tais milagres, tinham o diabo no corpo, e conseguiram pôr o diabo no corpo de toda a nação. Ou melhor, eles mesmos foram a expressão mais enérgica da paixão que animaria a nação. Entre todos os homens de hoje e de ontem que compõem o Partido Radical Burguês da França, você já conheceu, ou pelo menos ouviu falar de um só do qual se possa dizer que carrega, em seu coração, algo que ao menos se aproxime desta paixão e desta fé que animaram os homens da Grande Revolução. Não existe nenhum, não é? Mais tarde vou expor a você as razões as quais deve ser atribuída, a meu ver, esta decadência deplorável do republicanismo burguês. Contento-me, agora, em constatá-la e afirmar, em geral, deixando para prová-lo mais tarde, que o republicanismo burguês foi moral e intelectualmente castrado, tornado burro, impotente, falso, covarde, reacionário e definitivamente rejeitado, enquanto tal, para fora da realidade histórica, pela aparição do socialismo revolucionário. Estudamos com você, caro amigo, os representantes deste partido na própria Lyon. Nós os vimos em ação. O que disseram, o que fizeram, o que fazem no meio da crise terrível que ameaça engolir a França? Nada linda, miserável e pequena reação. Nem ousam ainda fazer a grande. Duas semanas lhes bastaram para mostrar ao povo de Lyon que, entre os autoritários da república e aqueles da monarquia, só muda o nome. É a mesma inveja de um poder que detesta e teme o controle popular. A mesma desconfiança do povo, o mesmo elevo e as mesmas complacências pelas classes privilegiadas. E, enquanto isso, o senhor Chaleme Eulacour, prefeito, e hoje transformado, graças à covardia serviu da municipalidade de Lyon, em ditador desta cidade, é um amigo íntimo do senhor Gambetta, seu caro eleito, o delegado confidencial, e a expressão fiel dos pensamentos mais íntimos deste grande republicano, deste homem viril, de quem a França espera hoje, estupidamente, sua salvação. Porém, o senhor André Ux, hoje procurador da república, e procurador realmente digno deste nome, pois promete ultrapassar em breve, através de seu zelo ultra jurídico e de seu amor desmesurado pela ordem pública, os procuradores mais zelosos do império, o senhor André Ux tinha se colocado, no regime anterior, como um livre pensador, como inimigo e fanático dos padres, como um partidário devotado do socialismo, e como amigo da internacional. Acho até que, poucos dias antes da queda do império, ele teve a honra insigne de ser preso enquanto tal, e que foi triunfalmente retirado de lá pelo povo de Lyon. Como é que estes homens mudaram, e que, sendo revolucionários ontem, tornaram-se reacionários tão resolutos, hoje, será o efeito de uma ambição satisfeita, que, por estarem, hoje em dia, graças a uma revolução popular, em posições bastante lucrativas e bastante altas, querem conservá-las mais do que qualquer outra coisa. A. Sem dúvida o interesse e a ambição são potentes elementos mobilizadores, e que depravaram bastante gente, mas não creio que duas semanas de poder tenham podido bastar para corromper os sentimentos destes novos funcionários da república. Teriam eles enganado o povo, apresentando-se a ele, no império, como partidários da revolução. Pois bem, francamente, não posso crer nisto. Não quiseram enganar ninguém, mas tinham se enganado a si mesmos, por conta própria, imaginando que eram revolucionários. Tinham confundido seu ódio muito sincero, se não muito enérgico e muito apaixonado, contra o império, com um amor violento pela revolução, e, iludindo-se a si mesmos, nem imaginavam que eram partidários da república, e reacionários ao mesmo tempo. O pensamento reacionário, diz Proudhon, que o povo nunca o esqueça, foi concebido no próprio seio do Partido Republicano. E, mais à frente, acrescenta que este pensamento tem sua origem no zelo governamental deste partido, um zelo governamental mexeriqueiro, meticuloso, fanático, policial e despótico na medida em que acha que pode tudo, o seu disputismo tendo, sempre, como pretexto, a própria salvação da república e da liberdade. Os republicanos burgueses identificam, muito erroneamente, a república deles com a liberdade. Aí está a fonte de todas as ilusões deles, quando se encontram na oposição, das suas decepções e de suas inconsequências, quando tem o poder em suas mãos. A república deles é inteiramente fundada sobre a ideia do poder e de um governo forte, de um governo que deve mostrar-se ainda mais enérgico e potente por ter saído da eleição popular. E eles não querem entender esta verdade tão simples e confirmada, aliás, pela experiência de todos os tempos e de todos os países. Todo poder organizado, estabelecido, agindo sobre o povo, exclui, necessariamente, liberdade do povo. Como o Estado político não tem outra missão a não ser proteger a exploração do trabalho popular pelas classes economicamente privilegiadas, o poder do Estado só pode ser compatível com a liberdade exclusiva destas classes cujos interesses ele representa, e, pela mesma razão, deve ser contrário à liberdade do povo. Quem diz Estado ou poder diz dominação, mas toda dominação presume a existência de massas dominadas. O Estado, consequentemente, não pode confiar na ação espontânea e no movimento livre das massas, cujos interesses mais caros são contrários à sua existência. Ele é o inimigo natural destas, seu necessário opressor e, sempre cuidando em não admitir isto, ele sempre deve agir enquanto tal. Eis o que a maioria dos jovens partidários da República Autoritária e Burguesa não entendem, enquanto ficam na oposição, enquanto eles mesmos não provaram o poder. Só porque detestam, do fundo de seus corações, com toda a paixão de que são capazes estas pobres naturezas degeneradas e raivosas, o despotismo monárquico, eles imaginam que detestam o despotismo em geral. Só porque gostariam de ter a potência e a coragem de derrubar um trono, acham-se revolucionários. E não imaginam que não é do despotismo que eles têm ódio, e sim de sua forma monárquica, e que este mesmo despotismo, por pouco que revista a forma republicana, encontrará seus mais zelosos aderentes em meio a eles próprios. Ignoram que o despotismo não está tanto na forma do Estado ou do poder quanto no princípio do próprio Estado e poder político, e que, portanto, o Estado republicano deve ser, pela sua essência, tão despótico quanto o Estado governado por um imperador ou um rei. Entre estes dois Estados, não há nenhuma diferença real. Todos dois têm por base essencial e por objetivo a subjugação econômica das massas, em proveito das classes possuidoras. Mas diferem pelo seguinte. Para atingir este objetivo, o poder monárquico, que nos dias de hoje tende fatalmente a se transformar em ditadura militar, não admite a liberdade de nenhuma classe, nem mesmo daquelas que protegem em detrimento do povo. Ele aceita servir os interesses da burguesia, e é forçado a fazê-lo, mas sem permitir a esta intervir seriamente no governo dos negócios do país. Este sistema, quando é aplicado por mãos inábeis e por demais desonestas, ou quando cria uma oposição demasiado flagrante dos interesses de uma dinastia com aqueles dos exploradores da indústria e do comércio do país, como acabou de acontecer na França, pode comprometer gravemente os interesses da burguesia. Ele apresenta outra desvantagem bastante grave, do ponto de vista dos burgueses. Ele lhes fere a vaidade e o orgulho. Ele os protege, é verdade, e oferece-lhes, do ponto de vista da exploração do trabalho popular, uma segurança perfeita, mas, ao mesmo tempo, humilhos ao porlimites, muito estreitos à sua mania respondona, e, quando ousam protestar, ele os maltrata. Isto impacienta naturalmente a parte mais ardente, se preferir, a mais generosa e menos racional da classe burguesa, e assim que se forma no seio desta, por ode desta opressão, o Partido Republicano Burguês. O que quer este partido? A abolição do Estado. O fim da exploração das massas populares, oficialmente protegida e garantida pelo Estado. A emancipação real e completa para todos, por meio da emancipação econômica do povo. Nada disso. Os republicanos burgueses, são os inimigos mais enraivecidos, e mais passionais da revolução social. Nos momentos de crise política, quando precisam do braço potente do povo, para derrubar um trono, condescendo em prometer melhorias materiais a esta classe tão interessante dos trabalhadores. Mas, como ao mesmo tempo estão animados, pela mais firme das resoluções, a conservar e manter todos os princípios, todas as bases sagradas da sociedade atual, todas estas instituições econômicas e jurídicas, que têm como consequência necessária a servidão real do povo, suas promessas, naturalmente, sempre se esfumaçam. O povo, decepcionado, murmura, ameaça, revolta-se, e então, para conter a explosão do descontentamento popular, os revolucionários burgueses vêm-se forçados a recorrer à repressão todo-poderosa do Estado. Daí resulta que o Estado republicano é tão opressivo quanto o Estado monárquico, porém, não para as classes possuidoras, e sim, exclusivamente, contra o povo. Nenhuma forma de governo teria sido tão favorável aos interesses da burguesia, nem tão amada por esta classe, quanto a República, se a primeira tivesse, na situação econômica atual da Europa, a potência de se manter contra as aspirações socialistas, cada vez mais ameaçadoras, das massas operárias. Os burgueses duvidam não é da bondade da República, que é toda a favor deles, é da potência desta enquanto Estado, ou da sua capacidade de manter-se e protegê-los contra as revoltas do proletariado. Não há um burguês que não lhe diga, a República é uma coisa boa, infelizmente é impossível, ela não pode durar, pois nunca encontrará em si mesma potência para se constituir num Estado sério, respeitável, capaz de ser respeitado e de fazer com que o sejamos pelas massas. Adorando a República de um amor platônico, mas duvidando da sua possibilidade, ou, pelo menos, de sua duração, o burguês tende, consequentemente, a colocar-se sempre novamente sob a proteção de uma ditadura militar que ele detesta, que o ofende, o humilhe sempre acaba arruinando, mais cedo ou mais tarde, mas que, pelo menos, lhe oferece todas as condições da força, da tranquilidade nas ruas e da ordem pública. Esta predileção fatal de imensa maioria da burguesia pelo regime do sabre é o desespero dos republicanos burgueses. Por isto fizeram e fazem, hoje, precisamente, esforço sobre humanos para que esta maioria goste da república, para provar a ela que, longe de lesar os interesses da burguesia, ao contrário, ela será totalmente favorável a esta, ou seja, sempre será oposta aos interesses do proletariado, e terá toda a força necessária para impor ao povo o respeito das leis que garantem a tranquila dominação econômica e política dos burgueses. Tal é, hoje, a preocupação principal de todos os membros do governo da defesa nacional, assim como dos prefeitos, subprefeitos, advogados da república e comissários gerais que os primeiros delegaram nos departamentos. não se trata tanto defender a França contra a invasão dos prussianos, mas, principalmente, de provar aos burgueses que os membros do governo tem toda a boa vontade e toda a potência desejada para conter as revoltas do proletariado. Põe-se neste ponto de vista, e você compreenderá todos os atos, incompreensíveis de outra forma, destes singulares defensores e salvadores da França. Animados por este espírito e perseguindo esta meta, são necessariamente empurrados em direção à reação. Como poderiam servir e provocar a revolução, mesmo a revolução sendo, como é hoje, evidentemente, o único meio de salvação geral da França? Estas pessoas que carregam a morte oficial e a paralisia de toda a ação popular neles mesmos, como levariam o movimento e a vida para o campo? O que poderiam dizer aos camponeses para sublevá-los contra a invasão dos prussianos, na presença dos padres, destes juízes de paz, destes prefeitos e destes guardas rurais bunapartistas, que seu amor desmesurado pela ordem pública manda respeitar, os quais fazem e continuarão a fazer, da manhã até à noite, armados de uma influência e de uma potência de ação muito diferente, em termos de eficácia, daqueles 18 têm nos campos, uma propaganda totalmente contrária. Vão se esforçar a emocionar os camponeses através de discursos vazios, todos os fatos sendo opostos a estes discursos, Saiba bem disto, o camponês tem ódio a todos os governos. Ele os suporta por prudência, ele lhes paga regularmente os impostos e atura que tomem seus filhos para deles fazer soldados, porque não vê o que poderia fazer, e não contribui para nenhuma mudança porque acha que os governos se equivalem, e que o governo novo, dando-se ele o nome que for, não será melhor que o antigo, e porque quer evitar os riscos e os custos de uma mudança inútil. De todos os regimes, aliás, o governo republicano é o mais odioso, primeiro porque este lhe lembra os centavos adicionais de 1848, e depois porque trabalhou-se 20 anos seguidos para difamá-lo em sua opinião. É o capeta para ele, pois representa, aos seus olhos, o regime da violência exercida sem nenhuma vantagem, mas, ao contrário, com a ruína material. A república, para ele, é o reino daquilo que ele detesta mais do que qualquer outra coisa, a ditadura dos advogados e dos burgueses das cidades, e ditadura por ditadura, ele tem o mau gosto de preferir a da espada. Como esperar, pois, que os representantes oficiais da república possam convertê-lo à república? Quando se sentir o mais forte, ele vai rir destes e expulsá-los de seu vilarejo. Quando for o mais fraco, vai fechar-se no seu silêncio e na sua inércia. Enviar republicanos burgueses, advogados ou redatores de jornais para o campo para fazer propaganda em favor da república seria dar o golpe de misericórdia na república. Mas, então, o que fazer? Há um único meio, que é revolucionar o campo, assim como as cidades. E quem pode fazê-lo? A única classe que carrega hoje, realmente, de maneira franca, a revolução em seu seio. A classe dos trabalhadores das cidades. Mas como os trabalhadores das cidades farão para revolucionar o campo? Me pergunto se enviarão, para cada vilarejo, operários isolados como apóstolos da república. Mas onde pegarão o dinheiro necessário para cobrir os custos desta propaganda? É verdade que os senhores prefeitos, os subprefeitos e comissários gerais poderiam enviá-los às custas do Estado. Mas aí não seriam mais delegados do mundo operário, mas do Estado, o que mudaria singularmente o caráter deles, o seu papel, e a própria natureza de sua propaganda, a qual viraria, por isto mesmo, uma propaganda não revolucionária, mas necessariamente reacionária. Pois a primeira coisa que seriam forçados a fazer seria inspirar, nos camponeses, a confiança nas autoridades, recentemente estabelecidas ou conservadas, pela república. Portanto a confiança, também, nestas autoridades bunapartistas cuja ação moléfica continua ainda a pesar sobre o campo. Aliás, é evidente que os reis prefeitos, os subprefeitos e os comissários generais, conforme esta lei natural que faz cada um preferir aquilo que concorda consigo, e não o que lhe é contrário, escolheriam, para desempenhar este papel de propagadores da república, os operários menos revolucionários, os mais dóceis ou mais complacentes. Continuaria a ser a reação, sob uma forma operária, e, como dissemos, só a revolução pode revolucionar o campo. Enfim, é preciso acrescentar que a propaganda individual, mesmo que fosse exercida pelos homens mais revolucionários do mundo, não conseguiria ter uma grande influência sobre os camponeses. A retórica, para eles, não tem charme, e as palavras, quando não são manifestação da força, e não são imediatamente acompanhadas por fatos, são, para eles, apenas palavras. O operário que for, sozinho, fazer discursos num vilarejo, bem corre o risco de ser ridicularizado e expulso como um burguês. O que é preciso fazer, então? É preciso enviar para o campo, enquanto propagadores da revolução, corpos francos. Regra geral. Quem quer propagar a revolução deve ser francamente revolucionário. Para sublevar os homens, é preciso ter o diabo no corpo. De outra forma, só se faz discursos que abortam, ou que apenas produzem um barulho estéreo, e não atos. Assim, antes de tudo, os corpos francos propagadores devem ser revolucionariamente inspirados e organizados. Devem carregar a revolução em seu seio, para poder provocá-la e suscitá-la entre eles. Depois, devem traçar para si mesmos um sistema, uma linha de conduta conforme a meta que se propõe. Qual é esta meta? Não é impor a revolução ao campo, mas provocá-la e suscitá-la ali. Uma revolução imposta, seja por decretos oficiais ou a mão armada, não é mais a revolução, mas o contrário da revolução, pois provoca, necessariamente, a reação. Ao mesmo tempo, os corpos francos devem se apresentar no campo como uma força respeitável e capaz de se fazer respeitar. Não para violentá-los, sem dúvida, mas para afastar deles a vontade de rir ou de maltratá-los, antes mesmo de os terem escutado, o que bem poderia acontecer com propagadores individuais e não acompanhados de uma força respeitável. Os camponeses são um pouco grosseiros, e os espíritos grosseiros deixam-se levar facilmente pelo prestígio e pelas manifestações da força, a não ser que se revoltem contra ela mais tarde, se esta força lhes impuser condições demasiado contrárias a seus instintos e a seus interesses. É disso que os corpos francos devem resguardar-se. Não devem impor nada, e sim suscitar tudo. O que podem e o que devem fazer, naturalmente, é afastar, desde o início, tudo o que possa entravar o sucesso da propaganda. Assim, devem começar por quebrar, sem desferir um só golpe, toda a administração comunal, necessariamente infectada de bonapartismo, ou até de legitimismo ou orleanismo. Atacar, expulsar, e, precisando, prender os senhores funcionários comunais, assim como todos os grandes proprietários reacionários, e o senhor padre com eles, por nenhuma outra causa além da conivência secreta destes consprussianos. O município legal deve ser substituído por um comitê revolucionário, formado por um pequeno número dentre os camponeses mais enérgicos e mais sinceramente convertidos à revolução. Mas antes de constituir este comitê, é preciso ter produzido uma conversão real nas disposições, se não de todos os camponeses, pelo menos de uma grande maioria. É preciso que esta maioria se apaixone pela revolução. Como produzir este milagre? Através do interesse. Diz-se que o camponês francês é cúpido. Pois bem, é preciso que sua própria cupidez se interesse pela revolução. É preciso oferecer-lhe e dar-lhe, imediatamente, grandes vantagens materiais. Que não haja exaltação contra a imoralidade de um sistema assim. Nos dias de hoje, e na presença dos exemplos que nos dão todos os graciosos potentados que têm nas mãos os destinos da Europa, seus governos, seus generais, seus ministros, seus altos e baixos funcionários, e todas as classes privilegiadas. Clero, nobreza, burguesia, seria má fé revoltar-se contra ele. Seria hipocrisia por nada. Os interesses, hoje, governam tudo, explicam tudo. E já que os interesses materiais e a cupidez dos burgueses perdem a França hoje, por que os interesses e a cupidez dos camponeses não poderiam salvá-la? Tanto é que já a salvaram uma vez, isto em 1792. Escute o que disse sobre este assunto o grande historiador da França, Michelet, que, certamente, ninguém acusará de ser um materialista imoral. Não houve nunca um labor de outubro como o de 91, aquele em que o trabalhador, seriamente advertido por Varennes e por Piumis, imaginou pela primeira vez, listou mentalmente os perigos, e todas as conquistas da revolução que lhe queriam arrancar. Seu trabalho, animado por uma indignação guerreira, já era, para ele, uma campanha para o espírito. Ele trabalhava como soldado, empunha à carroça o passo militar, e, tocando seus animais com uma vara mais severa, gritava para um, ô, Prússia! Ao outro, anda logo, austriá! O boi andava como um cavalo, a relha do arado e a rispe de rápida, o suco preto chegava a soltar fumaça, cheio de fôlego e cheio de vida. É que este homem não suportava pacientemente ver-se assim importunado em sua posse recente, neste primeiro momento em que a dignidade humana tinha despertado nele. Livre, e pisando um campo livre se batesse o pé, ele sentia sob si mesmo uma terra sem direito nem dízimo, que já era sua ou seria sua manhã. Não tem mais senhores! Todos senhores! Todos reis, cada um sobre sua terra, o velho ditado realizado, pobre homem, em sua casa, é rei. Na sua casa e fora dela. A França inteira não é a sua casa agora. E, mais à frente, falando do efeito produzido sobre os camponeses pela invasão de Brunswick. Brunswick, tendo entrado em Verdun, encontrou-se tão comodamente ali, que ficou uma semana. Aí os emigrantes que circundavam o rei da Prússia já começaram a lembrar-lhe as promessas que ele tinha feito. Este príncipe tinha dito, quando partiu, estas estranhas palavras, Ardenberg as ouviu, que não se meteria no governo da França, que apenas devolveria ao rei, ou seja, imaginando-se como um soldado e barra ou imitando certas atitudes ou gestos de um soldado, enquanto mantém seu próprio trabalho, objetivamente, a autoridade absoluta. Devolver ao rei a realeza, os padres às igrejas, as propriedades aos proprietários, era sua única ambição. E para todas estas benfeitórias, o que pedia a França? Nenhuma cessão de território, nada além dos custos de uma guerra empreendida para salvá-la. Esta pequena expressão, devolver as propriedades, continha muita coisa. O grande proprietário era o clero. Tratava-se de restituir a ele um bem de 4 milhões, de anular as vendas que tinham sido feitas por 1 milhão a partir de janeiro de 92, e que, desde então, em 9 meses, tinham aumentado enormemente. O que se tornavam uma infinidade de contratos cuja ocasião direta ou indireta foi a citada operação? Não somente os compradores foram usados, mas aqueles que lhes emprestaram dinheiro, mas os subcompradores aos quais tinham vendido, uma multidão de outras pessoas. Estas propriedades, desviadas havia séculos da meta dos piedosos fundadores, a Revolução chamou-as de volta ao seu destino verdadeiro, a vida e a manutenção do pobre. Elas tinham passado da mão morta viva, dos preguiçosos aos trabalhadores, dos abades libertinos, dos cônegos barrigudos, dos bispos faustosos, ao honesto trabalhador. Uma França nova tinha se feito neste curto espaço de tempo. Com estas palavras significativas de restauração dos padres, de restituição, etc., O camponês levantou a orelha e entendeu que era toda a contra-revolução entrando na França, que uma mutação imensa tanto das coisas como das pessoas ia chegar. Nem todos tinham fuzis, mas os que tinham os pegaram. Quem tinha um garfo de feno pegou o garfo, e quem tinha uma foice pegou a foice. Um fenômeno aconteceu sobre a terra da França. Ela apareceu mudada, de repente, à passagem do estrangeiro. Transformou-se num deserto. Os grãos desapareceram, e, como se um turbilhão os tivesse levado, foram para o oeste. Só sobrou uma coisa, no caminho, para o inimigo. As uvas verdes, a doença e a morte. Mais à frente, Michelet descreve o seguinte quadro do Levante dos Camponeses. A população corria para o combate com tanto embalo que a autoridade começava a temer, puxando-a para trás. Massas confusas, mais ou menos sem armas, precipitavam-se em direção a um mesmo ponto. Não se sabia como abrigá-los nem como alimentá-los. No leste, especialmente na Lorena, as colinas, todos os postos dominantes tinham se transformado em acampamentos grosseiramente fortificados com árvores abatidas, a maneira de nossos velhos acampamentos do tempo de César. Vercingétorex teria pensado, vendo isto, que estava em plena galha. Os alemães tinham muito em que pensar quando ultrapassavam, quando deixavam atrás de cestes acampamentos populares. Qual seria, para eles, a volta? O que teria sido um descaminho através destas massas hostis, que, de todas as partes, como se fossem muita neve derretendo, desceriam na direção deles? Deviam perceber isto, não era com o exército que estavam lidando, e sim com a França. Ora, não é exatamente o contrário do que vemos hoje. Mas porque, nesta mesma França que em 1792 tinha se sublevado inteiramente para rechaçar a invasão estrangeira, porque não se subleva hoje, que está ameaçada por um perigo muito mais terrível que o de 1792? Ah! É que em 1792 ela foi eletrizada pela revolução, e hoje está paralisada pela reação, protegida e representada por seu governo da assim chamada defesa nacional. Porque os camponeses se tinham revoltado em massa contra os prussianos em 1792, e porque ficam não somente inertes, mas até favoráveis a estes mesmos prussianos, contra esta mesma república, hoje? Ah! É que, para eles, não é mais a mesma república. A república fundada pela Convenção Nacional, no dia 21 de setembro de 1792, era uma república eminentemente popular e revolucionária. Ela tinha oferecido ao povo um interesse imenso, ou, como diz Michelet, respeitável. Através do confisco em massa dos bens da igreja, primeiro, e mais tarde, da nobreza emigrada ou revoltada, ou suspeita e decapitada, ela deu ao povo a terra, e para tornar impossível a restituição desta terra aos seus antigos proprietários, o povo tinha se sublevado em massa, enquanto que a república atual, nada popular, mas, ao contrário, cheia de hostilidade e desconfiança contra o povo, república de advogados, de impertinentes doutrinários, e a mais burguesa de todas, só lhe oferece discursos, um aumento de impostos e de riscos, sem a menor compensação material. O camponês também não acredita nesta república, mas por outra razão que a dos burgueses. Ele não acredita nela precisamente porque a acha burguesa demais, favorável demais aos interesses da burguesia, e ele alimenta, no fundo de seu coração, um ódio dissimulado, o qual, só por se manifestar de uma forma diferente, não é menos intenso que o ódio dos operários das cidades contra esta classe hoje tão pouco respeitável. Os camponeses, pelo menos a imensa maioria dos camponeses, não esqueçamos nunca disto, mesmo tendo se tornado proprietários, na França, não deixam de viver do trabalho de seus braços. Aí está o que os separa, no fundo, da classe burguesa, cuja maioria vive da exploração lucrativa do trabalho das massas populares, e o que o une, de outro lado, aos trabalhadores da cidade, apesar da diferença de suas posições, em total desvantagem destes últimos, e da diferença de ideias, dos mal entendidos nos princípios que desta resultam, infelizmente, demasiadas vezes. O que distancia, principalmente, os camponeses dos operários da cidade, é uma certa aristocracia da inteligência, aliás muito mal fundada, que os operários muitas vezes cometem o erro de demonstrar em frente a eles. Os operários, não se pode dizer o contrário, são mais letrados. Sua inteligência, seu saber, suas ideias, são mais desenvolvidos. Em nome desta superioridade científica, às vezes acontece de olharem de cima os camponeses, de demonstrar desprezo em relação a eles. E, como já observei em outro escrito, os operários estão errados, pois, ao mesmo título, e com muito mais razão aparente, os burgueses, que são muito mais cultos e muito mais desenvolvidos que os operários, teriam ainda mais direito de desprezar estes últimos. E estes burgueses, como sabemos, não deixam de tirar vantagem disto. Permita-me, caro amigo, repetir aqui algumas páginas do escrito que acabo de citar. Os camponeses, eu disse nesta brochura, consideram os operários das cidades como compartilhadores, e temem que os socialistas venham confiscar sua terra, que eles amam acima de qualquer outra coisa. O que devem fazer os operários para vencer esta desconfiança e esta animosidade dos camponeses contra eles? Primeiro, parar de mostrar seu desprezo, parar de desprezá-los. Isto é necessário para o êxito da revolução, pois o ódio dos camponeses constitui um imenso perigo. Se não houvesse esta desconfiança e este ódio, a revolução teria sido feita há tempos, pois a animosidade que existe, infelizmente, no campo, contra as cidades, constitui, não somente na França, mas em todos os países, a base e a força principal da reação. Pelo interesse da revolução que deve emancipá-los, os operários devem parar o mais rápido possível de mostrar este desprezo quanto aos camponeses. Eles devem isto também por justiça, pois não têm nenhuma razão para desprezá-los, nem para detestá-los. Os camponeses não são vagabundos, são rudes trabalhadores como eles próprios, porém, trabalham em condições diferentes. Só isto. Na presença do burguês explorador, o operário deve sentir-se irmão do camponês. Os camponeses marcharão com os operários das cidades pela salvação da pátria. Assim que estiverem convencidos que os operários das cidades não pretendem impor-lhes sua vontade, nenhuma ordem política e social qualquer inventada pelas cidades pela maior felicidade dos campos. Assim que tiverem adquirido a segurança de que os operários não têm a menor intenção de tomar sua terra. Pois bem, é indispensável, hoje, que os operários renunciem realmente a esta pretensão e a esta intenção, e que renunciem a elas de maneira que os camponeses os saibam e fiquem completamente convencidos. Os operários devem renunciar a elas, pois, mesmo que pretensões do tipo fossem realizáveis, seriam soberanamente injustas e reacionárias. E, agora que sua realização se tornou absolutamente impossível, constituiriam apenas uma criminosa loucura. Com que direitos operários imporiam aos camponeses uma forma de governo ou de organização econômica qualquer? Com o direito da revolução, disse. Mas a revolução não é mais revolução quando age como déspota, e quando, ao invés de provocar a liberdade nas massas, provoca a reação em seu seio. O meio e a condição, se não a meta principal da revolução, é a anulação do princípio da autoridade em todas as suas manifestações possíveis, é a abolição completa do Estado político e jurídico, porque o Estado, irmão mais novo da Igreja, como Proudhon demonstrou muito bem, é a consagração histórica de todas as sujeições econômicas e sociais, a própria essência e o centro de toda a reação. Quando, em nome da revolução, se quer fazer Estado, nem que seja Estado provisório, faz-se reação e trabalha-se para o despotismo, e não pela liberdade, para a instituição do privilégio contra a igualdade. É de uma clareza cristalina. Mas os operários socialistas da França, criados nas tradições políticas dos jacobinos, nunca quiseram entendí-lo. Agora serão forçados a entendí-lo, felizmente para a revolução e para eles próprios. De onde lhes veio esta pretensão tão ridícula quanto arrogante, tão injusta quanto funesta, de impor seu ideal político a dez milhões de camponeses que não o querem? É ainda, evidentemente, uma herança burguesa, no legado político do revolucionarismo burguês. Qual é o fundamento, a explicação, a teoria desta pretensão? É a superioridade, pretensa ou real, da inteligência, da instrução, resumindo, da civilização operária em relação à civilização do campo. Mas você sabe que, com tal princípio, se pode legitimar todas as conquistas, todas as opressões? Os burgueses nunca tiveram outro princípio para provar sua missão de governar, ou, o que significa a mesma coisa, de explorar o mundo operário. De nação para nação, assim como de uma classe para outra, este princípio fatal, e que não é outro que a autoridade, explica e dá um direito a todas as invasões e todas as conquistas. Os alemães não se serviram sempre dele para executar todos os seus atentados contra a liberdade e contra a independência dos povos eslavos, e para legitimar a germanização violenta e forçada. E, dizem eles, a conquista da civilização sobre a barbárie. Tome cuidado! Os alemães começam a perceber também que a civilização germânica, protestante, é bem superior à civilização católica, representada, em geral, por povos de raça latina em geral, e a civilização francês em particular. Tome cuidado para que eles não imaginam, em breve, que tenha a missão de civilizar e emancipar seus compatriotas, seus irmãos, os camponeses da França. Para mim, uma ou outra pretensão são igualmente odiosas, e eu lhe declaro que, tanto nas relações internacionais como nas relações entre uma classe e outra, estarei sempre do lado daqueles que se quer civilizar por este processo. Vou me revoltar com eles contra todos estes civilizadores arrogantes, que se chamem operários, ou alemães, e, revoltando-me contra eles, servirei a revolução contra a reação. Mas, se assim, dirão, deve-se abandonar os camponeses ignorantes e supersticiosos a todas as influências e a todas as intrigas da reação. Nada disso. É preciso esmagar a reação, tanto no campo quanto na cidade. Mas é preciso, para isto, atingi-la nos fatos, e não lhe fazer guerra através de decretos. Já disse, não se extirpa nada com decretos. Ao contrário, os decretos e todos os atos de autoridade consolidam aquilo que querem destruir. Em vez de querer tomar dos camponeses as terras que possuem hoje, deixe-os seguir seu instinto natural, e sabe o que acontecerá então. O camponês quer ter para ele toda a terra. Ele olha o grande senhor e o rico burguês cujas vastas propriedades, cultivados por braços assalariados, diminuem seu campo, como estrangeiros e usurpadores. A Revolução de 1789 deu aos camponeses as terras da igreja. Eles gostariam de aproveitar de outra revolução para ganhar aquelas da nobreza e da burguesia. Mas, se isto acontecesse, se os camponeses pusessem a mão sobre toda a porção do solo que ainda não lhes pertence, não se teria permitido um reforço fastidioso do princípio da propriedade individual, e os camponeses não estariam, mais do que nunca, hostes aos operários socialistas das cidades? Nem um pouco, pois, a partir do momento em que o Estado fosse abolido, a consagração jurídica e política do Estado, a garantia da propriedade, vai lhes faltar. A propriedade não será mais um direito, será reduzida ao Estado de um simples fato. Mas então será a guerra civil, você dirá. Não sendo mais a propriedade individual garantida por nenhuma autoridade superior, e sendo apenas defendida pela energia do proprietário, cada um quererá apropriar-se do bem de outrem, os mais fortes pilarão os mais fracos. É certo que as coisas não acontecerão de uma maneira absolutamente pacífica desde o início. Haverá lutas, a ordem pública, este tesouro sagrado dos burgueses, será perturbada, e os primeiros fatos que resultarão de um estado de coisas semelhante poderão constituir o que se convencionou chamar de guerra civil. Mas você prefere entregar a França aos prussianos? Além disto, não tema que os camponeses se devorem mutuamente. Mesmo se quisessem fazê-lo no início, não tardarão em convencer-se da impossibilidade material de persistir nesta via, e então poderemos ter certeza que tratarão de entender-se, transigir e organizar-se entre eles. A necessidade de comer e alimentar suas famílias, e de defender sua própria vida contra ataques imprevistos, tudo isto vai forçá-los indubitavelmente a entrar logo nas vias dos arranjos mútuos. E não creia que nestes arranjos, forjados fora de qualquer tutela oficial, pela força das coisas unicamente, os mais fortes, os mais ricos, exercerão uma influência predominante. A riqueza dos ricos, não sendo mais garantida por instituições jurídicas, deixará de ser uma potência. Os ricos só são tão influentes hoje porque, cortejados pelos funcionários do Estado, são especialmente protegidos pelo Estado. Se este apoio vier a lhes faltar, sua potência desaparecerá ao mesmo tempo. Quanto aos mais astutos, aos mais fortes, serão anulados pela potência coletiva da massa, do grande número de pequenos e micro camponeses, assim como dos proletários do campo, massa hoje reduzida a um sofrimento mudo, mas que o movimento revolucionário armará de uma irresistível potência. Não pretendo, note bem, que os campos que assim se organizarem, de baixo para cima, criarão, de primeira, uma organização ideal, conforme em todos os pontos aquela que nós sonhamos. Estou convencido é de que será uma organização viva e, enquanto tal, mil vezes superior à que existe agora. Além disto, esta organização nova, ficando sempre aberta à propaganda ativa das cidades, e não podendo mais ser fixada, e, por assim dizer, petrificada, pela sanção jurídica do Estado, progredirá livremente, desenvolvendo-se e aperfeiçoando-se de uma maneira indefinida, mas sempre viva e livre, jamais decretada nem legalizada, até chegar, enfim, a um ponto tão razoável quanto se possa esperar nos dias de hoje. Como a vida e a ação espontânea, suspensas durante séculos pela ação absorvente do Estado, serão devolvidas às comunidades, será natural que cada comunidade tome como ponto de partida de seu desenvolvimento novo, não o Estado intelectual e moral no qual a ficção oficial supõe que esteja, mas o Estado real da civilização. E como o grau de civilização real é muito diferente entre as cidades da França, assim como entre aquelas da Europa em geral, resultará, necessariamente, uma grande diferença de desenvolvimento. Mas o entendimento mútuo, a harmonia, o equilíbrio estabelecido de comum acordo substituirão a unidade artificial dos Estados. Haverá uma vida nova e um mundo novo. Você vai me dizer, mas esta agitação revolucionária, esta luta interior que deve nascer necessariamente da destruição das instituições políticas e jurídicas, não paralisarão a defesa nacional, ao invés de rechaçar os prussianos, não se terá, ao contrário, entregado à França a invasão. Nada disso. A história nos prova que nunca as nações se mostraram tão potentes por fora como quando se sentiram profundamente agitadas e perturbadas em seu interior, e que, ao contrário, nunca foram tão fracas como quando aparecem unidas e tranquilas sob uma autoridade qualquer. No fundo, nada de mais natural. A luta é o pensamento ativo, é a vida, e este pensamento ativo e vivo é a força. Para convencê-lo, compare algumas épocas de sua própria história. Põe à frente aos seus olhos a França recém-saída da fronda, na juventude de Luís XIV, e a França da velhice deste, a monarquia solidamente estabelecida, unificada, pacificada pelo grande rei. A primeira resplendorosa de vitórias, a segunda indo, de derrota em derrota, até a ruína. Compara mesmo a França de 1792 com a França de hoje. Se alguma vez a França ficou dilacerada pelas guerras civil, foi em 1792 e 1793. O movimento, a luta, a luta de vida ou morte, produzia-se em todos os pontos da república, e mesmo assim a França rechaçou vitoriosamente a invasão da Europa, quase inteiramente coligada contra ela. Em 1870, a França unida e pacificada do Império é derrotada pelos exércitos da Alemanha, e mostra-se tão desmoralizada que devemos tremer por sua existência. Aqui se apresenta uma questão. A Revolução de 1792 e de 1793 pode dar aos camponeses, não de graça, mas a um preço muito baixo, os bens nacionais, ou seja, as terras da igreja e da nobreza emigrada, confiscadas pelo Estado. Mas, objeta-se, ela não tem mais nada a dar hoje. Tem sim. A igreja, as ordens religiosas dos dois sexos, graças à conivência criminosa da monarquia legítima e do segundo império, principalmente, não voltaram a ficar bastante ricas. É verdade que a maior parte de suas riquezas foi prudentemente mobilizada, prevendo-se revoluções possíveis. A igreja, que, ao lado de suas preocupações celestes, nunca negligenciou seus interesses materiais e sempre se distinguiu pela aprofundidade de suas especulações econômicas, investiu, sem dúvida, a maior quantidade de seus bens terrestres, que ela continua a aumentar a cada dia pelo bem dos desafortunados e dos pobres, em todo tipo de empresas comerciais, industriais e bancárias, tanto privadas como públicas, e nas rendas de todos os países, de forma que seria preciso nada menos que uma bancarrota universal, que seria consequência inevitável de uma revolução social universal, para privá-la desta riqueza que constitui, hoje, o principal instrumento de sua potência, infelizmente ainda formidável demais. Mas não é menos verdade que ela possui, hoje, principalmente na região do Midi, na França, imensas propriedades em terras e prédios, assim como em ornamentos e utensílios de culto, verdadeiros tesouros de prata, de ouro e de pedras preciosas. Pois bem, tudo isto pode e deve ser confiscado, não em benefício do Estado, mas das comunas. Há ainda os bens destes milhares de proprietários bunapartistas, que durante os vinte anos do regime imperial, distinguiram-se por seu zelo, e que foram ostensivamente protegidos pelo Império. Confiscar estes bens não era apenas um direito, era, e continua a ser, um dever. Pois o Partido Bunapartista não é um partido ordinário, histórico, saído organicamente e de maneira regular dos desenvolvimentos sucessivos, religiosos, políticos e econômicos do país, e fundado sobre um princípio nacional qualquer, verdadeiro ou falso. É um bando de fascínoras, de assassinos, de ladrões, que, apoiando-se, de um lado, na covardia reacionária de uma burguesia, que treme face ao espectro vermelho, ela mesma ainda vermelha do sangue dos operários de Paris, que derramou com suas próprias mãos, e do outro, na benção dos padres, e na ambição criminosa dos oficiais superiores dos exércitos, apoderou-se da França na calada da noite. Uma dúzia de Robert Macaíri da vida elegante, tornados solidários pelo vício e por uma agonia comum, arruinados, perdidos de reputação e de dívidas, para recriar-se uma posição e uma fortuna, não recuaram frente aos mais horríveis atentados conhecidos pela história. Eis aí, em poucas palavras, toda a verdade sobre o golpe de Estado de dezembro. Os bandidos triunfaram. Reinão sozinhos já faz 18 anos no país mais bonito da Europa, e que a Europa considera, com muita razão, como o centro do mundo civilizado. Criaram uma França oficial à imagem deles. Deixaram mais ou menos intacta a aparência das instituições e das coisas, mas desconcertaram seu fundo, rebaixando-o ao nível de seus costumes e de seu próprio espírito. Todas as antigas palavras ficaram. Fala-se, como sempre, de liberdade, de justiça, de dignidade, de direito, de civilização e de humanidade. Mas o sentido destas palavras transformou-se completamente em suas bocas, cada palavra significando, na verdade, o contrário do que ela parece querer exprimir. Parece uma sociedade de bandidos que, por uma ironia sangrenta, faria uso das mais honestas expressões para discutir os desígnios e os atos mais perversos. Não é ainda hoje o caráter da França imperial? Há algo de mais nojento, de mais vil, por exemplo, que o Senado Imperial, composto, nos termos da Constituição, de todos os personagens ilustres do país. Não é, de conhecimento de todo mundo, a casa dos inválidos, de todos os cúmplices do crime, de todos os decembristas saciados? Sabe-se alguma coisa de mais desonrosa que a justiça do Império, que todos estes tribunais e estes magistrados que não conhecem outro devera não ser apoiar, em todas as ocasiões, incondicionalmente, a iniquidade das criaturas do Império?